Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma, dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade e reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-se o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que estruis os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozeme sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Essa oração do Espírito Santo é muito verdadeira, né? Porque, igual fala assim, né? Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-se o vosso Espírito, ó. Enviai-se o vosso Espírito e tudo será criado. Então, tudo é criado em nós, né? Que é a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo vem fazer, fecundar essa palavra, fazer essa palavra fecundar dentro de nós, né? Gerar vida dentro de nós. É isso que o Espírito Santo vem fazer, né? Criar em nós. Criar isso em nós, né? Então, tudo vos será criado e renovareis a face da terra. Então, a terra que somos cada um de nós. Porque começa de dentro, de nós e transborda pra fora. Então, tudo é criado, né? Através dessa presença, né? Então, é muito incrível o trabalho da trindade na nossa alma. Então, esse trecho que nós vamos meditar é do dia 1 de julho de 1924. É do volume 17. É do trecho 4 do volume 17. Tá? Quem se doa a Deus perde seus direitos. O sangue de Jesus é defesa das criaturas diante dos direitos da divina justiça. sentia-me muito oprimida pela privação do meu adorável Jesus. Ó, como me sangra o coração e me sinto submetida a sofrer mortes contínuas. sentia que não podia mais sem ele e que mais duro não podia ser o meu martírio. E enquanto eu tentava seguir o meu Jesus nos diferentes mistérios de sua paixão, cheguei a acompanhá-lo no mistério da sua dolorosa flagelação. Enquanto eu estava nisto, mexeu-se dentro de mim, enchendo-me de toda a sua adorável pessoa. Eu, ao vê-lo, queria dizer-lhe o meu duro estado, mas Jesus impôs-me silêncio e disse-me, ó, minha filha, rezemos juntos há certos tempos tão tristes nos quais minha justiça, não podendo conter-se pelos males das criaturas, gostaria de inundar a terra de novos flagelos, ó, novos flagelos. e por isso é necessária a oração e minha vontade e que se espalhando sobre todos se põe em defesa das criaturas e com o seu poder impede que minha justiça se aproxime da criatura para golpeá-la. Olha, olha o poder da oração daqueles que vivem na divina vontade, em direção ao mundo, né, em direção às pessoas, né, olha isso que Jesus está falando aqui. minha filha, vamos rezar juntos. Então, ele fez silêncio para ela diante das queixas dela, das queixas dela, né, diante da necessidade da maior, né, que é justamente a vida na divina vontade é você ser para Deus. É Deus ser em você, tá, os interesses dele, né, não é a gente ficar ali na nossa lama, nas nossas coisas, nas nossas tristezas inundadas com as impressões que a gente tem, mesmo que seja a coisa que Deus manda, mesmo que Deus mande, mesmo que Ele que seja o culpado, o autor, né, o que permitiu, né, que te manda um estado de ânimo, te manda, te permite contrariedade, te permite humilhações, te permite dificuldade na família, te permite cruzes, mesmo diante das dificuldades, não é? Mas essas dificuldades são reparatórias, servem para um bem maior. então, a reflexão que a pessoa tem que fazer quando ela está passando por uma dificuldade, não é preocupada se está doendo demais nela, se está difícil demais para ela, né, pode até falar para Jesus que é a verdade, que está difícil, porque por estar difícil, é mais elemento para reparação, justamente, porque é real, é dores reais, é dores verdadeiras, você na intimidade com Jesus, você fala que está difícil mais para a pessoa morrer para si mesma e doar para Deus, né, e ela agradecer Jesus, oferecer aquele sofrimento que ela está passando para um bem maior. A reflexão que ela tem que fazer não é como a minha vida é difícil, como que está difícil as coisas, não, mas é pensar no propósito, no propósito, no que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer através daquele sofrimento dela, né, para qual motivo, para qual propósito, né, então, nesses tempos difíceis que Jesus está falando aqui, chega a ser tão duro, né, tão duro esses tempos que ele está falando aqui, ó, é tão triste esses tempos, né, que a justiça não podendo conter, né, não podendo conter lá, poderia derramar sobre a terra novos flagelos e fazer aparecer novos flagelos e mudar a terra, de tanto que o homem está um pé no saco, de como que o homem está difícil, né, de como que o ser humano está difícil, né, de não estar entendendo, não estar correspondendo, está com o coração duro, está com o ego inflamado, com as vontades humanas em alto grau, inflamadas já, a ponto assim de chegar, né, ao estado, então, quando precisa ser de vítimas, de almas vítimas consagradas a Deus, para inundar a terra com o avalho benéfico, né, como se, por um lado, as pessoas com suas ingratidões mandam fumaça, por outro lado, tem que ter aqueles que mandam os remédios, que mandam os remédios que, através dos seus sacrifícios, rezem por esses, para que essas pessoas sejam iluminadas, para que elas se voltem para Deus, né, então, é muito sério, são tempos assim, de muita oração, são tempos assim, de a gente se conscientizar da responsabilidade da nossa missão, né, a missão que nós temos, então, não é tempo mais, nunca foi, né, mas agora, mais ainda, aumentar essa consciência de que, não, acabou esse tempo de ficar chorando para Jesus também, né, os próprios probleminhas, acabou isso também, está na hora de se levantar, é, pessoas assim, que morrem para si mesmas, que não queiram existir para si mesmas, para seus próprios problemas, para suas próprias coisas, e deixa Deus ser nelas, deixa Deus usar delas para um bem maior, né, para ajudar a humanidade, né, para ajudar os outros, né, para através dos sacrifícios delas, serem reparadores universais, então, os problemas do Senhor, as coisas que Jesus traz, são muito mais importantes, porque, muitas das vezes, quando a gente apresenta nossos problemas para Deus, é só coisas que referem a nossa pessoa, os nossos probleminhas e coisas, às vezes, egoístas, né, que a pessoa quer, e não precisa, e nem deveria pedir, né, não deveria querer, porque, às vezes, é coisa que faz mal para a alma, a pessoa está pedindo algo para o corpo, mas que não faz bem para a alma dela, então, às vezes, a gente não sabe como pedir, o que pedir, de verdade, e Jesus está mais preocupado com as almas, esse é um anseio de Jesus, almas, almas, esse é um anseio que levou Jesus a ser flagelado, dar o seu sangue para formar nele, com muitas moradas, que é para, todos nós sermos colocados nessas moradas, cada pedaço, cada parte aberta em Jesus era para colocar as almas, nós somos enxertadas nele, igual uma pessoa quando faz um enxerto, sabe, e vai fazer um enxerto, tem que cortar na planta, para fazer um enxerto, é um processo, assim, que eles falam que é doloroso para a planta, né, é um processo de, de rasgo, de corte, para fazer essa junção, essa união, então, Jesus deixou-se ser tirado até o mínimo do mínimo, da última gota de sangue, a flagelação foi muito sangrenta, Jesus já falou para uma, acho que é uma mística, que agora eu não sei o nome dela, mas eu ouvi os padres falando sobre isso, que, que é onde Jesus mais sofreu, onde mais derramou sangue, foi na flagelação, a flagelação foi, foi terrível, né, foi terrível a pena da flagelação, e tudo isso que ele passou, né, é para, em nada ele queria se poupar, em nada, ele quis derramar tudo, 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 até na cruz, que a explicação, eu vi um vídeo, né, da explicação médica, também, sobre a morte de Jesus na cruz, e o que Jesus fez para ficar vivo até o último instante, para conseguir respirar, porque ele já não conseguia mais respirar, ele estava morrendo asfixiado, e Jesus fez um movimento no corpo, se apoiando nos próprios pregos que estavam em seus pés, e ele teve que fazer um movimento de contrair seu corpo para frente, eu não sei explicar direito, mas era um movimento que ele fazia, mas era um movimento muito doloroso, para conseguir respirar, para conseguir falar, porque ele não tinha mais condição de falar, mas para ele poder dizer até as suas últimas palavras, era uma força muito grande que ele tinha que fazer, até dizer as últimas palavras dele, então Jesus, ele não propôs-se nada para amar, né, nada, nada, ele deu até o inimaginável, né, ele foi até o extremo, do extremo, do extremo, do extremo, e quando não dava para falar, ainda como ele conhece, né, ele é o Criador, ele conhece o nosso corpo, como ele é formado e tudo, né, mas ele ali no milagre, porque a divina vontade o manteve, né, ele fez o máximo do máximo para conseguir ali, até no último momento, conseguir um jeito de conseguir falar, soltar a palavra, porque ele não tinha mais condição de falar as últimas palavras que ele falou, ele teve que fazer uma, um sacrifício enorme para conseguir falar e derramar as últimas palavras, antes de dizer, está tudo consumado, então, foi muito forte, né, a entrega dele, então, ele nunca se poupou em nada, ele foi até o incrível, para que nenhum de nós, né, fiquemos sem os seus méritos, sem o seu perdão, sem a sua misericórdia, então, é muito grande esse mistério da vida de Jesus, Jesus, então, Jesus precisa de, Jesus quer criaturas assim também, que se doam, que perdem os seus direitos, como está falando no título, sabe, o seu direito de, não, Jesus, fica calado, primeiro, é meus problemas, não, Jesus, fica calado com seus problemas aí, divinos, porque eu tenho que te falar dos meus problemas humanos e mundanos, não gostei do jeito que a pessoa falou comigo na loja, estou nervosa com isso, Jesus, eu quero falar sobre mim, Jesus, está cheio de gente assim, vítima, né, que chega até Deus, só quer falar sobre si mesma, mais fala sobre si mesma, do que, é, tem, desejo, né, de ouvir a Deus, e saber o que Deus quer delas, né, elas tem, elas só querem falar de si mesmas, não querem ouvir de Jesus, o que Jesus tem para dizer de si mesmo, o que Jesus tem para dizer, então, poucos são aqueles que queiram ouvir mesmo, que se interessam em ouvir, o que Jesus tem para dizer, e tudo o que Jesus trouxe, custou muito sacrifício, cada palavra dele, também sacrifício daqueles que receberam esses conhecimentos, e partilharam, cada mística que ele escolheu, que recebeu esses escritos, teve muito sacrifício, na vida delas também, elas doentes, elas, às vezes, a Val Torta, ficava muito mal, com os sofrimentos que ela já tinha, que tudo estava no estado de vítima, né, a cruz que ela vivia, e, e também os sofrimentos pelas visões que ela via, né, então Jesus, ele, equilibrava, ora mandava uma visão muito difícil, da paixão, ora uma, um consolo, uma outra visão consoladora, por isso que o livro da Val Torta, quando ela começou a ter as visões, não tem uma ordem certinha, de todos os acontecimentos do nascimento, até o final da Val Torta, não, Jesus foi trazendo as visões, mas de acordo com o estado também que ela estava, para você ver o cuidado que Jesus tem com a alma, o zelo que ele tem, ele considera o que a pessoa, naquele momento, pode conter, pode entender, né, pode, naquele momento, até estar atenta, a depender do estado, a pessoa nem consegue, porque ele sabe o quanto nós somos pequenos e limitados, então ele tem um zelo com as almas, então, Jesus depois que organizou todo o escrito, nós temos o escrito todo na ordem, mas foi organizado depois, então Jesus aí revelava, então tinha muito sacrifício delas para ouvir, e Jesus também falando para esquecer delas mesmas, né, quando Jesus trouxe a, falando sobre o sofrimento dele, no Horto das Oliveiras para a Val Torta, aí eu li lá, que a Val Torta estava meio que reclamando, né, com Jesus, naquele momento, trazer para ela, aquelas revelações que, ela falando, eu já estou sofrendo muito, ainda presenciar essa cena, aí Jesus falou, ela estava cansada, aí Jesus falou com ela, porque ela não fosse egoísta, sabe, pediu que ela não fosse egoísta, se eu não me engano, é nesse texto mesmo, aí ele falou, porque ela não fosse egoísta, sabe, por causa das dores dele, são muito maiores, né, e dando a garantia de querer sustentá-la, né, e de que ela não pensasse nela, né, então, a criatura, tem uma coisa que a criatura quer ter direito muito grande, qual o direito que o ser humano quer muito ter? Opinião própria, o ser humano é muito fixado em sua própria opinião, então, o ser humano é muito, mesmo que a sua opinião, ele mesmo saiba que a sua opinião não tenha substância, seja uma opinião assim, que ele mesmo vê que não tem como, não foi comprovado, porque às vezes o ser humano tem uma opinião, mas ele não busca, saber a verdade, não busca o conhecimento, ele se fixa naquela ideia, eu penso desse jeito, eu gosto desse jeito, eu penso que deve ser desse jeito, e ponto final, não importa se você está errado, se você está certo, ele nem quer refletir sobre isso, ele não narga essa opinião, ele fala, só muda quando alguém tiver uma melhor e tal, então, assim, a pessoa tem muito aquilo, mas eu quero o meu direito de pensar do meu jeito, de ver as coisas do meu jeito, e aí, quando Jesus chamou a alma para viver na divina vontade, a gente chega cheio de opiniões também, de pensamentos, de coisas que a gente aprendeu, de pensamentos até meio engessados, tortos, uma visão muito fechada das coisas, e aí Jesus, ele vem e quebra tudo isso, esse castelinho que nós construímos do eu, eu e minha opinião, eu tenho o direito de opinar e pensar do jeito que eu quiser, e a verdade é a verdade, então, todos nós temos que abrir mão de nossas opiniões, para nos sujeitarmos à verdade, isso é voluntário, livremente, mas, a verdade é a verdade, a verdade é a verdade, enquanto for opinião, e estiver diferente do que está na verdade, não presta, e a gente aceitar isso, que muitas das vezes as nossas opiniões que a gente acha lindas, não presta, ah, mas eu tenho o direito de querer desse jeito, eu tenho o direito de chorar por isso, eu tenho o direito de se apegar a tal coisa, aí eu sou uma vítima, então eu tenho o direito de estar aqui chorando, pelos meus traumas, eu tenho o direito de me revoltar por causa dessa situação, então são direitos que a criatura não quer largar a mão, mas esses direitos, que ela acha que é uma defesa para ela, são na verdade, um buraco, que faz com que ela fique presa na terra, e não vive o espiritual, não vive esse mais que Deus deseja, então, é um direito terreno que a pessoa quer, e é tão passageiro as coisas da terra, é tão pequeno isso, é tão nada isso, e através do conhecimento, a gente vai percebendo que a fama de Deus ver é muito maior, né, e muito mais substanciosa, tem significado, tem sentido, e as nossas opiniões são tão vazias e egoístas, então a gente vai abrindo mão desse nosso direito mesmo, de querer ter opinião, a gente joga isso fora, o nosso direito de querer se justificar, isso é voluntário que vai acontecendo, à medida que a gente se dispõe, para viver na divina vontade, abre mão mesmo do seu direito mesmo de querer existir, sabe, o seu direito mesmo de querer existir, existir para si mesmo, existir para as suas próprias opiniões, existir para você fazer o seu gosto, existir para você fazer o que você tem vontade, existir para você rezar também o que você quer, não, eu quero estar diante de Jesus, mas eu só quero falar de mim, eu só quero falar do que eu penso, eu só quero falar do que eu sofro, eu só quero falar das minhas necessidades, então larga a mão de todo esse direito humano, para abraçar uma causa maior, mais importante, universal, que é para o bem maior, que é para o bem de todos, que não é uma coisa egoísta, fechada, então, o dia e o direito de Deus, que ninguém está querendo, hoje em dia todo mundo quer o seu direito, mas o direito de Deus, ninguém está olhando essa terra, o direito de Deus ser ouvido, o direito da palavra dele, eles nem dá direito de Deus responder, se é importante para ele ou não, eles pegam e falam, não precisa acreditar em tal revelação, se não quiser, isso aqui não é importante, isso aqui não precisa, tira os direitos até dele, eu estava vendo isso, que eu fiquei assim, sabe, me resignei, não arrumei confusão com o meu esposo, por causa disso, mas eu, com Jesus no meu interior, eu falei com ele, eu fiquei, eu fiquei assim, Jesus, por que fizeram isso com o Senhor? porque no diário do, eu sou ciumenta com as palavras de Jesus, eu sou ciumenta com as palavras de Jesus, porque é direito dele, de que a palavra dele, quando você vai colocar a palavra dele no lugar, não muda o que Jesus diz, não deve fazer isso, deve pegar do jeito que ele falou, e colocar, as palavras dele lá, e o ser humano está tirando, até esse direito, meio que isso que é tirar de Deus, o homem não pode controlar a verdade, ele não pode fazer com que a verdade perca o seu valor, entende? Ele não tem isso, é uma soberba o ser humano achar que ele pode fazer isso, por isso que é errar esse comportamento, entende? Eu sei que a palavra de Deus continuará sendo linda, maravilhosa e perfeita, e que o homem não pode tirar nada, estragar nada disso, mas é muito triste quando o Senhor parece, que o ser humano não quer dar o direito que ele reine, e que a verdade dele pura esteja ali, impressa, como se as pessoas dissessem, é pesado demais falar assim, vamos mudar, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se prepara para a festa da misericórdia, que está sendo preparado, a festa da misericórdia é lá no grupo de oração, vai ser domingo, a festa da misericórdia é lá, aí o meu esposo teve a ideia de imprimir folhetinhos da misericórdia, com a novena da misericórdia, para ser distribuída para as pessoas no encontro, beleza, aí a gente estava rezando essa novena, e aí quando eu vi o texto da novena, como eu conheço o Diário de Santa Faustina, eu vi que o texto da novena, que estava no papel, não estava batendo com o escrito, com o que está no escrito, porque no escrito tem a fala de Jesus em negrito, né, e depois a oração, então Jesus fala, hoje trazem minhas almas tíbeas, e fala por que que ele está pedindo as almas tíbeas, ele fala, essas almas me custam muito, por causa disso e disso, é por causa das almas tíbeas que eu sofri, essa e essa pena, tal, 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 e depois que Jesus fala, aí tem eterno pai, e tal, bonitinho do jeito que está no diário, com as palavras em negritos certinhas, do jeito que Jesus falou, quando eu vi a oração, que eu fui rezar com o meu esposo, disse, mas tem alguma coisa errada, a oração estava toda editada, e assim, alguém, ela tem aprovação, eclesiástica, mas eu vi, não sei se foi um sacerdote, quem foi, mas eu vi sim, que foi modificado, não colocaram a fala de Jesus, como Jesus falou, hoje, trazem minhas almas, tal, trazem minhas almas do sacerdote, trazem minhas almas dos leigos, tal, trazem-me tal, não estava escrita essa parte, que a gente lê, no diário, na oração, lá na novena, não estava escrito isso, e as orações também, como foram faladas, foram modificadas o texto, não está o texto igual, está no diário, eu vi aqui e falei assim, Jesus, mas por que isso, é tão bonito, é tão perfeito, do jeitinho que o senhor falou, com a sua palavra, para as pessoas perceberem, olha, olha a fala de Jesus aqui, vamos pôr em negrito aqui, para eles verem, o que Jesus falou, olha como é sério isso, o que eles pensam, eles pensam que vai ser pesado, que vai ser mal interpretado, as falas de Jesus, então, que eles consideram pesadas, eles mudam as palavras, para ficar mais maleável, então, você vê assim, que Deus, ele quer reinar em nós, nas criaturas, tendo o direito de ter voz, tendo o direito de ser conhecido, como ele é, não pegando as palavras dele, tentando modificar, para descer as gargantas, para as pessoas aceitarem, mas amar a verdade pura, como ela é, falei, tudo bem, se eu vou rezar, me resseguindo, mas eu fiquei triste, eu falei, Jesus, é ter mim essa tristeza, eu gostei mesmo, não gostei, porque, do jeito que Jesus fala, do jeito que fala, ele é perfeito, não tem que tirar nada, entendeu, e o direito dele, de ser ouvido, de ter os escritos deles, assim, impuros, como ele está trazendo, sem ninguém ficar, vamos retirar isso, porque isso pode ser perigoso, vamos retirar isso, porque as pessoas podem, ficar chateadas, não, e o direito dele, de falar abertamente, e a palavra dele, ser considerada, então, os direitos humanos, estão defendendo, até na igreja, o direito do pobre, o direito disso, daquilo, mas e o direito da palavra de Deus, né, a palavra de Deus, o que deixou na Bíblia, o que deixou nos evangelhos, isso cada vez mais, hoje em dia, muitos nem mais pregam, né, a palavra de Deus, fica de lado, né, eles pregam a si mesmos, então, eu tenho que primeiro, ter o meu direito, de falar de mim, do que eu faço, do que eu faço, e toma até, é, para si, o que faz, né, muitos pregadores, estão caindo nessa tentação, pessoas conhecidas, no nosso meio, que estão aí, é, pregando, mas é mais, o, o eu mesmo, né, é o eu mesmo, eu é que faço, é eu que fundei, um lugar de terapia, para alcoólatra, eu sou responsável, por salvar, dezenas de pessoas, eu sou responsável, quando eu, eu, isso não é a vontade de Deus, esse ego, é pessoas conhecidas, nosso meio, pregadores conhecidos, né, é assustador, estava vendo o vídeo do Moisés Rocha, né, é da comunidade Sete Lagos, filho de João Batista, é assustador a pregação dele, porque, ele está dizendo, eu, 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 eu serei o novo Tomás de Aquino, eu serei isso, eu serei aquilo, eu serei, então a pessoa quer reivindicar os seus direitos, vai chegar diante de Deus e falar, ó, eu tenho que ser promovido aqui no céu, São Tomás de Aquino, porque, eu, eu fui desse jeito, eu preguei desse jeito, até parecia com ele fisicamente, eu agia de tal forma, então, eu tenho o direito de ser o Tomás de Aquino, eu tenho o direito, o ser humano não quer abrir mão dos seus direitos, quer ser alguma coisa, quer se ver alguma coisa, quer se colocar como alguma coisa, e nesse momento, não dá o direito para Deus, porque quem realmente tem o direito em uma coisa, é o responsável por aquela obra, seria injusta, eu seria injusta, por exemplo, se uma pessoa falar assim, minha irmã me dá um presente, e eu falar assim, obrigada, obrigada, foi minha prima que me deu, ou então, fui eu que comprei, a minha irmã vai falar assim, hã, fui eu que te dei, aí eu falar assim, fui eu que comprei, eu seria muito injusta, e a mesma coisa é, os dons, é o Espírito Santo que dá, os carismas, é o Espírito Santo que dá, tudo é ação divina, qualquer coisa que nós façamos, não somos nós, é Deus que me dá a graça, é Deus que doa para nós, essa vida, nós respiramos, mas os direitos mesmo, quem nos mantém é Deus, não é nós que nos auto respiramos, nos autoconservamos, nos auto fazemos as coisas, somos o nada, é Deus que nos sustenta, então, o ser humano, quando você, não dá o nome, o autor da coisa, você está violando um direito, né, é um tipo de violação, que você está fazendo, dos direitos autorais, não é uma violação, do direito autoral, de uma pessoa, se você roubar, uma coisa que é do outro, se a pessoa roubar, uma música, que é da outra pessoa, da composição da outra pessoa, não está violando um direito autoral, tomando para si, uma autoria que não é dela, é a mesma coisa, quando o ser humano fala, fui eu que curei, é eu que fiz, é eu que fundei, quando eu chegar lá no céu, eu vou falar para Deus, olha o tanto que eu salvei, Deus, não foi você não, viu, fui eu, é eu, viu Deus, eu tenho que lembrar a Deus, que eu que estou curando, que eu que estou mandando essas pessoas para Ele, tipo assim, reivindicar o meu direito, aqui, é eu, é eu, Deus é tão bom, que Ele premia, né, os méritos de Jesus, Ele fala, obrigada, meu filho, né, Ele ainda, né, Deus é desse jeito mesmo, né, Ele ainda, Ele, essa pessoa quer, né, seus próprios méritos, né, essa pessoa quer, apesar que é tudo mérito de Jesus, é tudo mérito de Jesus, essa pessoa quer ser alguma coisa, né, só que também Ele é justo, Ele vai falar para ela, isso aí é uma paixão, então tem um probleminha para purgar aí, tem paixões para purgar aí também, entendeu, mas isso é uma pobreza tão grande, sabe, então é muito sério isso, é muito sério, é, a gente não, nunca, 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 se devemos nos colocar em um lugar que não é nosso, então na verdade, os direitos sobre nós não somos, não é mais de ninguém, sabia que nenhuma pessoa nessa terra se pertence mais, porque na verdade, eu estava lendo sobre isso no trecho que eu tinha, no trecho da Bíblia, que eu tinha pregado no grupo de oração lá, que eu participo, que Paulo fala assim, se um morreu por todos, quer dizer então que todos estão mortos, aí ele fala, não, não vemos mais os homens como carne, não vemos mais os homens no sentido humano, mais, por causa do que Jesus fez, ele fala, embora que antes, né, outrora, nós vimos também o Cristo de um jeito humano, agora não vemos mais, é aquilo que Jesus falava, né, com os apóstolos, vocês me veem ainda, de uma forma muito humana, e Jesus corrigiu eles, e eles, gostaram de perceber, né, abriu os olhos, para ver que a divindade de Jesus, e ver que eles não deveriam ver, nunca o que ele disse, de um jeito humano, né, Jesus falou, até no horto das Oliveiras, ainda estava lá com os pensamentos humanos, e Jesus falou, nossa, vocês estão muito humanos, com seus pensamentos, né, me vendo de uma forma humana, né, e não entendendo o que eu vim fazer, né, então, enfim, aí eu estava pensando nisso, agora, me lembrei desse trecho, por quê? Porque, quando ele fala isso, que todos morreram, então, quer dizer que a nossa vida, se alguém, disser, que deve ter direito próprio, não é uma mentira, porque, assim, de certa forma, Deus dá liberdade, mas é uma mentira, assim, Deus dá a liberdade, para a criatura, mas se uma pessoa achar, que ela, tem que, é, não, eu quero viver independente de Deus, eu quero ter a minha opinião, fazer a minha vontade e tal, só que ela está como uma criatura errante na terra, por quê? Como se fosse um aborto, por quê? Porque nós morremos, todos nós, nós estávamos, a vida velha é uma vida, não existe mais, por quê? porque nós merecíamos a condenação, por causa dos nossos pecados, a gente merecia a condenação, essa era a nossa realidade, de condenados, e Jesus veio, e nos deu a vida nova, então, Jesus deu-nos o direito nele, nós temos os direitos de viver hoje, e de ter, é, a salvação, e ter o céu, aberto, para nós, mas esse direito, foi conquistado por Jesus, entende? Porque, perdemos o direito, ao cair na culpa original, perdemos isso, e Jesus, nos justificou, com o seu sangue, e ter o advogado, que nos devolveu o direito, à vida, estávamos como aquelas pessoas, que está indo lá, para a forca, que está indo lá, para a condenação, e aí, chegou um advogado, que paga a conta, que representa, todas as criaturas, e morre, paga o preço da condenação, para que nós não sejamos, condenados, então, na verdade, quem tem direito sobre nós, e sempre teve, porque é nosso criador, é Jesus, na verdade, não é que ele passou, a ter direito sobre nós, depois que Jesus veio, na verdade, ele sempre teve o direito sobre nós, porque ele nos criou, porque ele é nosso criador, nós não existimos por nós, por um merecimento, ou porque nós fizemos algo, para merecer existir, porque nós pensamos em nós mesmos, quem pensou em nós, foi Deus, então, quem quis se dar, esse direito, esse amor, de criar, de criar, faíscas do seu amor, que nós somos faíscas do amor de Deus, quem pensou em nós, foi Deus, nós somos frutos disso, desse pensamento, esse faça-se de Deus, e ele pôs as mãos, e nos formou, então, o direito da obra, é o do dono da obra, é quem fez a obra, como eu falei lá, de quem fez a música, o direito de dizer, essa música é minha, é de Deus, então, quando o ser humano fala, minha vida é minha, eu mando no meu nariz, ele está sendo injusto, porque ele está dizendo, é de um direito que não tem, ele é dotado de liberdade, sim, ele é dotado de liberdade, mas, quando ele escolhe, essa liberdade, e ele, e ele próprio, quer ter razão, e dizer que ele, se idolatrar, e dizer que é ele, que é alguma coisa, ele está usando, essa liberdade, com injustiça, e está usando, essa liberdade, sendo um usurpador, e está sendo, um injusto, um errante, e quando ele entende, que quem tem o direito, é Deus, que quem merece, toda a glória, é Deus, que quem merece, o reconhecimento, de tudo, é Deus, então, ele está sendo justo, porque ele está reconhecendo, que ele não pode nada, sem Deus, e quem é o autor, da vida dele, é Deus, então, Jesus veio, para recuperar, esse direito do pai, nos devolver, para ele, olha, eu vou, conquistar de novo, essas criaturas, para ti, te dar de novo, os direitos, a glória inicial, então, o propósito, da redenção, foi esse, para que nós, voltemos para a ordem, para o estado original, que nós, é, vivíamos, que nós fomos criados, para viver, né, que é de Deus, ter todo o direito, o domínio sobre a criatura, e a criatura, deixar-se ser dominada, por Deus, e amar, esse domínio, estar, totalmente, envolvida nisso, né, amar o seu criador, amar, esse domínio de Deus, amar, que Deus tenha, e reconhecer, esse direito dele, viver nesse direito, um bem, não um mal, mas viver nesse direito, um cuidado, um amor, que só quem me criou mesmo, vai saber o que eu preciso, entende? Quando a pessoa, é, quando você entrega uma criança, para um responsável, e você fala assim, nada melhor do que dar o direito, para os pais, dessa criança, quando uma juíza, sei lá, a pessoa perdeu a guarda, e quer dar a guarda, para os pais legítimos, da criança novamente, né, eles pensam assim, quem vai ser a pessoa, que melhor, vai proporcionar, uma vida, para essa criança, né, quem vai ser a pessoa, que realmente, vai garantir, que os direitos, também, dessa criança, sejam, não sejam mais violados, que essa criança, seja cuidada, é aquela pessoa, que foi, e que você entrega, que você tem certeza, que, tem princípios, e valores, e que ama, aquela pessoa, porque a maior coisa, que a pessoa, tem que ter certeza, para entregar a guarda, de uma criança, é se ela é amada, por aquelas pessoas, que vão, ficar com a guarda, aqueles pais, se ela vai ser amada, se ela, não vai sofrer, nenhuma violência, mas é o contrário, não é? Então, quem melhor do que, para cuidar de nós, do que aquele próprio, que nos criou, né, quem melhor, para prover, quem tem a melhor intenção, do que Deus, que é o próprio criador, que nos criou, na intenção de amor, muito grande, né, que sabe, o que é melhor, para nós, e também, que vai garantir, os nossos direitos, mas os nossos direitos, em Deus, porque o direito, que a pessoa, reivindica, em si mesmo, é muito egoísta, e muito pobre, quando a gente, quer falar assim, não sei, eu quero viver, uma vida, não quero Deus, eu quero, eu mesma, buscar os meus sonhos, as minhas coisas, já me estudo, porque a saúde, a vida, da liberdade, tudo é Deus que está dando, é um direito, que Deus está dando para ela, que Deus deu esse direito para nós, da liberdade, porque não quer a gente roubou, mas quando a pessoa quer, ela própria, ter seus próprios pensamentos, e buscar, fazer suas próprias, escolhas, sem Deus, sem importar com a vontade de Deus, é tão pequeno, e quando ela vive com Deus, quando ela vive com Deus, o direito dela, também é garantido, entendeu, porque, Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que, Deus nos protege, Deus cuida de nós, então, Ele nos dá o direito, de nos proteger do mal, conservar a nossa vida, cuidar de nós, então, assim, então, Ele também, dá o direito da criatura, de participar, da felicidade, que Ele participa, da mesma vontade divina, que está na trindade, que a trindade vive, esse amor, que é na trindade, a criatura foi chamada, a receber esse mesmo direito, de ter os bens, do próprio Deus, e os bens do próprio Deus, é conhecimento dEle, são luzes dEle, é ter os próprios atributos dEle em si, que é a misericórdia, a bondade, a justiça, o perdão, a bondade, a alegria, então, a criatura, a felicidade, que é um direito, que é uma graça maravilhosa, só que essas coisas, a criatura só tem de Deus, entende? Porque esses bens, é Deus quem dá, é de Deus, e Deus, Deus não quer Ele lá, feliz, e a criatura infeliz na terra, ao contrário, Ele quer que ela participe dos mesmos direitos, do mesmo modo que o plano dEle é maravilhoso para eles, e que eles contemplam e vivem tudo esse plano, a criatura também tem direito de fazer parte, e fazer parte como uma pessoa especial, em relação a toda a criação, o ser humano, porque o ser humano foi feito para ter Deus em si, entende? Deus está a dar, o maior presente que Ele pode dar, é Ele possuir uma criatura, e uma criatura possuí-lo, na sua vontade, ser uma vontade com Deus, e você ter o próprio Deus vivendo em você, o próprio Deus usando de você, na sua inteligência, na sua memória, na sua vontade, em tudo o que você é, você ser morada de Deus, então, o que Deus tem para dar, o que Deus tem para fazer, os direitos dEle, são muito mais direitos, assim, que você vê assim, qual o direito, Senhor, se você for por um tribunal, qual o direito é mais plausível? o que o ser humano quer, ai, meus pensamentos, ter minhas próprias opiniões, fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, meus pensamentos, minhas regras, mas quando você for avaliar, e ver os direitos de Deus, né, sobre a criatura, você vai ver que, a proposta da criatura, é egoísta, só visa ela mesma, e não visa da alegria nenhuma para Deus, só ela, só ela, só ela, só ela, e mais ninguém, e quando você vê o Deus sobre a criatura, o direito de Deus sobre a criatura, é felicidade para ambos, e para todo o universo, todos ganham com isso, então, você vê assim, que é um domínio legítimo, e um domínio, com a justiça muito grande, é um direito muito coerente, muito verdadeiro, até porque, gente, ele que nos criou, ele poderia instalar os dedos, e falar assim, vou fazer outra raça de pessoas, mas ele não desiste do que ele faz, ele não muda o que ele faz, ele não joga fora o que ele faz, né, ele não faz isso, ele não faz isso, para ele, seria como negar a si mesmo, porque, porque não errou, ele não falhou, seria dizer assim, eu falhei, né, ele não falhou no que ele criou, entende, os direitos dele, ele continua intactos, o plano dele está intacto, o que ele fez, está perfeito, é o ser humano que quis sair dessa união com Deus, de direitos legítimos e verdadeiros, para viver os seus próprios interesses, que é muito mesquinho, entende, então não tem sentido, não tem sentido, é muito pequeno, muito, 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 então, então, na verdade, gente, a nossa vida, se a gente falar que a gente tem vida própria, que é a gente que faz as coisas, que a gente que é responsável por se manter, a gente é a vida de mentira, na verdade, a vida verdadeira, é a vida unida aos méritos de Cristo, é a vida que Jesus conquistou, a vida verdadeira, na verdade, é a vida nova, alcançada na cruz, que Jesus alcançou, essa é a vida verdadeira, sem Jesus não tem vida verdadeira, essa é a vida verdadeira, quem tem direito sobre nós, é quem nos resgatou, é igual a pessoa que compra o escravo, mas a partir do momento que ela compra o escravo, ela tem direito sobre o escravo, mas é tipo assim, ele que tem direito sobre nós, porque foi ele que derramou o seu sangue, foi ele que nos criou, foi ele que nos redimiu, mas muitas pessoas pensam, pensam mal de Deus, mas esse pensar mal de Deus, pensar mal dele, é da culpa original, é da falta de conhecimento, da desconfiança que o ser humano tem, entendeu, a desconfiança que o ser humano tem de Deus, essa visão de ver Deus distante, é muito complicado, é muito complicado isso, então ele fala, minha filha, rezemos juntos, há certos tempos, tão tristes, nos quais minha justiça, não podendo conter-se, pelos males das criaturas, gostaria de inundar a terra, de novos flagelos, então, e por isso, é necessária a oração, em minha vontade, e se espalhando sobre todos, ela se põe em defesa, das criaturas, e com seu poder, impede que minha justiça, se aproxime, da criatura, para golpeá-la, então, os atos na divina vontade, os sacrifícios, as reparações, feitas, porque essa oração aqui, não está falando de oração vocal, só, ele está falando, do sacrifício da vontade, é a vida de oração, na divina vontade, essa vida de união, com Jesus, essa vida, em que a pessoa, morre para si mesmo, desaparece, e Deus vive nela, essa vida de entrega, para Deus, a pessoa abrir mão, dos seus próprios interesses, e ouvir a Deus, e falar do que Deus deseja, falar dessa realidade, para o próximo, então, essa vida, de reparação, de divulgar, essas verdades, do livro do céu, de falar do livro do céu, de falar desses conhecimentos, espalhar, esses conhecimentos, anunciar, a boa nova, anunciar, as palavras de Jesus, é a vida de oração, que é desejo, de intimidade, com ele, e essa vida de sacrifício, que o maior martírio, é de dar vontade humana, é de, dar atenção, atenção para Jesus, para tudo que ele fala, essa vida, de dar atenção para Deus, de não mais ficar dando atenção, para si mesma, de não ficar, querendo de novo, a vida, para o pai, eu tenho meu direito agora, de me dar um consolo, de pensar em mim mesmo, nada disso, então, essa vida, de oração, e a pessoa, para pensar assim, nossa, elas não vivem, elas dão o direito delas, elas não vivem mais, não, nada a ver, você come, você respira, você trabalha, você passeia, mas você faz tudo isso, por Deus, unido a Deus, a sua intenção, você está em continuação, porque a sua intenção, é única com Deus, é que o reino da divina vontade, venha, que ele reine nas criaturas, é que Deus conquiste, cada vez mais, novos e novos filhos, novos e novas moradas, é que Deus tenha, o seu projeto, concretizado, bem, então, você está fazendo aquilo, em oração, porque você está fazendo, porque a vontade de Deus, você não está fazendo, é, pensando em si mesma, você está fazendo, por amor a Deus, então, isso, essa vida de oração, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é o sacrifício, de você não querer, nunca dar mais, um respiro, para a sua vontade humana, não querer, por a sua vontade, no lugar da vontade de Deus, em nenhum momento, então, tudo que você faz, é por Deus, então, você não fica, assim, preocupada, é, por exemplo, se eu estou lá, fazendo por amor a Deus, o meu ofício de esposa, e estou fazendo a comida, para o meu marido, aí, eu não fico me sentindo injustiçada, aí, meu marido não gostou da comida, reclamou da comida, aí, eu não tenho o direito, de passar por isso, aí, eu vou reivindicar, o meu direito, aqui em casa, vou defender, o meu direito, aqui, Deus não me defendeu, deixou meu marido, me xingar, né, então, eu tenho o direito, de querer um marido, que me, que me ame, o tempo todo, que me elogie, o tempo todo, eu tenho, você não fica pensando em si, entendeu, você não fica, então, você faz as coisas, por amor a Deus, ninguém precisa, nem te agradecer, você faz só, por amor a Deus, não se sentindo assim, que você que está fazendo, que você, nossa, tem que contabilizar os meus atos, né, olha como eu sou isso, como eu sou bonita, como eu sou maravilhosa, não, 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 você não quer existir mais, é, pensar em si mesmo, é, você não sente assim, que precisa de nada, só, você só está preocupada, que os direitos de Deus, sejam realizados, pelo menos ali, em uma criatura, já que ele fala, na minha vida, então, nos meus atos, né, eu quero que o Senhor tenha o direito de reinar em mim o tempo todo, que o Seu direito seja alcançado, Senhor, né, eu assumo, Senhor, que essa vida nova, que eu pertenço a Ti, eu sempre pertenci a Ti, então, eu quero que o Senhor tenha o direito, que o Senhor, quando criou a gente, quando criou a criatura, criou para o Senhor habitar, então, que os Seus direitos, nesse lugar, sejam, é, alcançados, Senhor, que o Senhor tenha o domínio na minha mente, na minha pessoa, que o Senhor tenha os Seus direitos, o Senhor te fazer o que o Senhor quiser, Senhor, então, a gente quer isso, é isso, quando a gente chama a atenção de alguém, é pensando nesse direito, olha, você não está considerando a Deus, Deus está te amando, Deus tem o direito de ser ouvido, você não está ouvindo a Deus, quando a gente chama a atenção de alguém, é para cobrar que essa pessoa dê para Deus a glória devida, que Deus merece, né, como era bela e comovente ouvir Jesus rezar, e como o acompanhava no doloroso mistério da flagelação, fazia-se ver jorrando sangue, e ouvia o que dizia, meu Pai, ofereço-te esse meu sangue, a faz com que esse sangue, cubra todas as inteligências das criaturas, e torne vãos todos os seus maus pensamentos, olha isso, torne inválido, nossa, isso aqui é muito grande, faz com que esse sangue cubra todas as inteligências, os pensamentos das criaturas, as ideias das criaturas, cubra todas as inteligências das criaturas, e torne vãos todos os seus maus pensamentos, diminua o fogo das suas paixões, para tirar tipo o gosto da pessoa pelo pecado, sabe, tirar o gosto da pessoa, para pensar em besteira, sabe, diminua o fogo das suas paixões, né, como a pessoa estava consumida por aquele fogo, aí não joga água, para apagar a chama, então apague, tire os gostos, traga desapontamentos, para que elas comecem a ter nojo, sentir nojo dos seus próprios pensamentos, e ver que esses pensamentos são nojentos, não vai acrescentar nada na vida delas, se torne vãos, não dê nenhum prazer para elas mais, nenhum, perca os seus devidos efeitos, esses pensamentos, para que elas mais se aborreçam, com isso, mas, veja as consequências disso, do que é bem, vê o quanto que isso está, atrapalhando elas, do que fazendo bem, se elas acham que estava dando bem para si mesmo, elas estão arrumando, sala para se coçar, olha lá, diminua o fogo das suas paixões, e faça ressurgir inteligências santas, olha isso gente, esse sangue cubra os seus olhos, e faça véu à sua vista, para que não entre no sabor dos maus prazeres, de ver aquilo que não presta, de ficar olhando para a bunda dos outros, para o corpo do outro, para o homem não cobiçar, a mulher do outro, não ficar olhando com fornicação, com luxúria, para as mulheres olharem para os homens com luxúria, então tire tudo isso, que a pessoa tem de, essa coisa dos olhos, de ver o que está acontecendo na vida dos outros, de ficar vasculhando na vida dos outros, esses olhos curiosos, que querem, que querem buscar, que tem um prazer de ver as coisas, tem um prazer muito grande, de buscar as coisas, de ver pornografia, e tanta coisa, para que não entre no sabor dos maus prazeres, e não se suje com a lama da terra, este meu sangue cubra e enche a sua boca, e deixe mortos os seus lábios das blasfêmias, olha, as imprecações, a todas as suas más palavras, palavras malditas, malditas, todas as blasfêmias, todas as reclamações, tudo isso, pai meu, este meu sangue, ele cubra as mãos, ele dê terror de tantas ações e fames, a própria pessoa sentir pesar, pelo ato que ela está fazendo, ela sentir terror, pelas suas ações, sentir assim, que está errado aquilo, é o próprio Jesus que rezou, para que a pessoa, sente, ela pega uma coisa que é do outro, e depois ela se sente suja, sente que é mal com aquilo, mal está com aquilo, então, é graça, é a ação da graça, já mostrando para ela que tem algo de errado, na consciência dela, que está errado aquele ato, faz ela se sentir nojo, para que ela saia disso, para que ela tome consciência, de que o que ela fez não foi bom, não teve aprovação de Deus, então, este sangue circula em nossa vontade eterna, para cobrir a todos, para defender, e ser arma defensora, em favor das criaturas, ante os direitos de nossa justiça, olha isso, né, olha isso, porque quando a justiça olhar, todas as criaturas, são cobertas com o sangue de Cristo, entende, com o sangue de Jesus, e quem garante, que continua isso acontecendo, né, é as orações dos filhos da divina vontade, é o sacrifício das almas vítimas, que Deus usa na terra, que fala que a terra é um altar, então, essas orações, servem para cobrir, para reparar, os próprios, para fazer os atos opostos, aos atos que as criaturas estão fazendo, aí, tem uma defesa, colocada, para aquela criatura, mas fulano fez isso, mas alguém rezou por ele, mas fulano, é, matou, blasfemou, mas alguém viu esse vídeo da blasfêmia e rezou, tem a oração, e esses atos são eternos, né, então, Jesus, ele já fez isso, Jesus já fez isso, na verdade, o que, é, o que acontece, é que nós tomamos, dos méritos dele, né, do que ele fez, dessa vida, através dos conhecimentos, né, a gente toma disso, e fala do que ele fez, né, e vive na nossa vida também, as reparações que ele manda, mas é as reparações que ele quiser mandar, na nossa vida, e desenvolver na nossa vida, então, a gente continua também ofertando as almas, continua pedindo pelas almas, continua como Jesus fez, a gente continua rezando, também, unindo as nossas orações, os méritos de Cristo, para continuar rezando, ainda mais nesses tempos, precisa de muita oração, porque, tá assustador, até as pessoas, que estão, que é assustador demais, é isso, o mais assustador ainda, é ver pessoas, assim, que, pregam, né, que são conhecidas, e tem uma vida espiritual, muito forte, assim, mas ver que elas, por terem a vida que elas tiveram, antes, de resgaste do pecado, né, de uma situação de pecado, elas já se sentem muito, às vezes, vítimas, né, então, já se coloca, se como muito, é merecedoras, por ter recebido a grande misericórdia, deveriam fazê-las mais humildes ainda, então, às vezes, elas têm uma postura arrogante, ó, você cala a boca, porque você não passou por metade do que eu passei, então, eu tenho experiência pra falar aqui, entendeu? Cala a boca você aí, fulano, porque você não passou pelos caminhos que eu passei, não sofreu igual eu sofri, então, você não tem muito o que acrescentar e falar, não, só tem que ouvir, então, vão ficando pessoas, assim, muito ignorantes, vão ficando pessoas, assim, é perigoso, né, eu estava vendo o vídeo uma vez, aí, é pessoas que contam histórias, né, elas criam como se fossem mini novelinhas, assim, mini filminhas, né, e o rapaz foi, recebeu um emprego, e ele era de rua, e, e ele sofreu muito, só que ele acabou ficando orgulhoso, por causa do sofrimento, de modo que não queria contar a história dele, para os funcionários da empresa que ele passou a trabalhar, ele ficava mentindo, escondendo, então, ele ficava com vergonha de mostrar onde que ele morava, ele ficava com vergonha da história dele, até que uma pessoa no trabalho reconheceu ele quando ele era de rua, ele falou, ah, você é aquela pessoa que ficava na rua, né, e tal, aí ele passou muita vergonha, porque foi descoberto de um jeito, assim, que uma pessoa o expôs, porque ele não quis contar a verdade, aí ele ficava, é porque eu não quero que ninguém sinta pena de mim, é porque por causa disso, é por causa daquilo, eu prefiro me afastar, eu não gosto de falar disso, eu não gosto de falar daquilo, e não sei o que, aí a moça falou assim, olha, você está com tanto medo que as pessoas tenham preconceito com você, mas a única pessoa preconceituosa, você não percebeu, você que se tornou preconceituoso, por quê? Porque ele falava assim, eu não vou contar não, porque as pessoas que, as pessoas que são horríveis, as pessoas vão me tratar mal no trabalho, as pessoas vão fazer fofoca de mim, as pessoas vão me olhar torto, e ele que julgou todo mundo, e julgou todo mundo como horrível, e ele como coitado, ela falou assim, você não percebeu, mas a única pessoa que está agindo com preconceito é que é você, então, às vezes, a pessoa tem uma vida muito sofrida, mas ela fica um pouco orgulhosa, porque ela sente assim, aquela que cresceu muito na igreja, esse é tipo filhinho de papai, de missa, papai de missa, então, essas pessoas aí, não tem muito o que acrescentar, essa daí não sofri nada, em comparação com o que eu sofri, então, eu sou muito especial, pelo que eu sofri, eu fico idolatrando os próprios problemas, idolatrando a si mesmo, eu sou um coitado, uma vítima, de todos, sabe, e se tornam pessoas, às vezes, muito arrogantes, com o ego inflamado, com vontades humanas, em alto grau, por causa do sofrimento que teve, e não reconhece o amor de Deus, nem reconhece que é Deus que, que tudo fez na vida delas, e que deu para elas a oportunidade, de se recuperar, e se converter, mas elas atribuem, que elas próprias lutaram sozinhas, e se alguém ajudou, elas atribuem ao cachorro que ajudou, a pessoa que ajudou, mas não fala que é Deus que fez nada, tudo é ela, é ela que fez, é ela que sofreu, é ela que penou, é ela que teve a infância difícil, entende? Então está cheio de pessoas assim, que estão se tornando muito arrogantes, e se sentem assim, muitas das vezes se colocam como mais merecedoras, por causa do sacrifício que elas fazem, de doação, de uma vida em comunidade, elas se colocam assim, como se é elas que estão ali se sustentando, elas que estão mantendo o mundo, por elas mesmas, é elas que estão fazendo alguma coisa, e não é isso, é tudo Deus, então são pensamentos também, inteligências também esfumaçadas, pensamentos maus que essas pessoas têm, paixões poderosas de ser considerado, porque a pessoa conta, porque aquela coisa, nossa, quando eu falo da minha história, todos vão me olhar com amor, com compaixão, coitada, a pessoa gosta de ser falada, falem de mim, por favor, eu quero estar na boca do povo, eu me sinto carente dessa atenção, né, então, olha a minha história, como foi sofrida, então, é uma coisa terrível, é paixões, é paixões de querer existir, de querer dizer, eu tenho o direito de ser desse jeito agora, desse jeito, é porque eu vivi isso, eu tenho o direito de ter esse comportamento, eu tenho o direito de não confiar nas pessoas, porque eu fui muito maltratada na minha vida, entendeu, eu tenho o direito, mas aí, o que que cala a gente, a paixão de Jesus, porque o único que teve direito não abriu a boca, entendeu, então, olha só, o único que foi levado a julgamento sem ter culpa, não abriu a boca, para que o ser humano feche a sua, para que o ser humano não tenha o que dizer, eu fui abandonado, não, ele foi abandonado para que nós não sofrêssemos o abandono de Deus, né, então, nós não passamos por 1% do que Jesus passou, né, então, mas Jesus não fica no vitimismo, não fica, não fica no vitimismo, ele olhou para o fruto, ele não ficou preso, ele não ficou preso em correspondência humana, ele foi, ele só olhou para o plano, e se entregou, para mostrar para nós também, que é assim que nós devemos ser, mas olhar para o plano de Deus, não para nós mesmos, para as nossas coisinhas, e nada disso, nada disso, então, é muito sério, por isso que precisa, quando a gente fala, a gente não está, é, uma paixão de falar dos outros, não, não tem isso, a gente está falando de uma situação real, é, que está acontecendo, que fere o coração de Jesus, o direito que Deus tem, de que a sua vontade seja ouvida, quando a pessoa está no ego desse, ela não consegue ouvir, às vezes Deus tem queixas dela fazer, mas ela não tem a abertura, se alguém chega para ela e fala, olha, eu não gostei, da sua pregação, você colocou muito a si mesmo, a pessoa, nossa senhora, às vezes a pessoa, vem com metralhadora de informação, ah, mas eu estudei isso, cala a boca, olha aqui a palavra de Deus aqui, olha 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 aqui, a pessoa nem aceita estar errada, você não pode dizer que eu estou errado, né, quem é você, você não passou pelo que eu passei, e aí a pessoa começa, você não sofreu o que eu sofri, então ninguém consegue discutir com essas pessoas, de tão difícil que é, imagina Jesus, consegue falar, se uma pessoa perto delas não consegue, né, então, aqui, também, se tiver que denunciar, tem que denunciar, porque estamos defendendo os direitos de Deus, o direito que Deus tem sobre essas criaturas, é Deus que está fazendo, é Deus que levantou essas pessoas do abismo que elas estavam, se esses pregadores hoje estão pregando em todo lugar, é Deus que está dando a condição para elas fazerem isso, é Deus que dá a vida, é Deus que está salvando, nós não somos salvadores, a gente não foi flagelado até a morte aqui, sangrado como Jesus, não fomos nós, quem deu a vida, quem pagou a fiança foi Jesus Cristo, quem salva é Jesus, né, então, cada um no seu quadrado, defender o que é correto, dar o direito, de dar o direito autoral para quem realmente tem o direito autoral das coisas, então nós não somos nada, nada, entende? então não adianta a pessoa ficar eu, 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 não, isso é assustador, isso é assustador, tá? Eu serei isso, eu vou, eu vou ser isso, o ser humano quer ser alguma coisa, ele acha que tem direito de ser alguma coisa, meu Deus do céu, quem nos salvou foi ele, quem tem direito de ser alguma coisa em nós é Deus, quem tem direito de fazer alguma coisa é Deus, essa é a verdade, e quando a gente quer ser alguma coisa, a gente está vivendo a mentira, quando o ser humano quer existir para si mesmo, ele está vivendo na mentira, é a vida mentirosa, é a vida corrupta, entendeu? mas quem pode dizer o modo como Jesus rezava, e tudo o que dizia, né, porque ele fala, pai, nossa, é muito forte essa oração de Jesus, né, depois fez silêncio, e me senti em meu interior, que Jesus tomava em suas mãos minha pequena e pobre alma, e apertava, e a retocava, a olhava, e eu disse, meu amor, que fazes alguma coisa em mim que te desagrada? E ele, estou trabalhando, alargando a tua alma na minha vontade, além disso, não devo dar-te conta do que faço, é, ué, é verdade, o direito é dele, e faz o que quiser, porque tendo te dado toda a mim, olha lá, perdeste os teus direitos, agora todos os direitos são meus, então a pessoa não pode falar que é, que é ela que está fazendo, entendeu, não é Jesus que está, não é eu que estou meditando, não é eu que posso falar assim, Jesus, eu fiz trocentos áudios para o Senhor, hein, Jesus, o senhor está notando, você está notando, Jesus, quantos áudios eu já fiz aí, no canal, o senhor está notando, não existe isso, você vai falar assim, tem que te dar conta de nada, não é seu, é você, sou eu, não é? então, perdeste os teus direitos, agora todos os direitos são meus, sabes qual é o teu único direito? Ó, vamos ver, que a minha vontade seja tua, então, a vontade de Deus, é para ser nossa também, como coisa nossa, é nosso direito, foi nos dado, conquistado, fomos criados, para ter esse direito, de ter a mesma vontade do Criador, de ter o Criador vivendo em nós, né, e te forneça tudo o que pode fazer te feliz, no tempo e na eternidade, tá vendo? E te fornecer, então, aquilo que falei lá no início, que Jesus falou, lá no início, que eu não soube, difícil explicar isso, que Jesus pôs para o coração, né, difícil explicar, essa, isso, mas tem a ver com isso, que a minha vontade seja tua, e te forneça tudo o que pode fazer, este feliz no tempo e na eternidade, então, só quem é nosso dono, aquilo que eu falei da paternidade, da guarda da criança, só aquele que é nosso dono, é, sabe realmente nos dar os devidos direitos, a devida dignidade, para nós, só quem nos criou, vai saber cuidar de nós, e na nossa alma, e dá para nós a devida felicidade, a devida dignidade, para quando nós fomos criados, só aquele que nos criou, vai, vai, vai realmente, é, fazer isso, na nossa alma, vai, e belezar a nossa alma com a beleza dele, porque, ele sendo dono, sendo criador, e tendo o direito, né, ele, sabe o que ele depositou também, o que ele quer depositar em nós, ele tem, ele que tem o direito de depositar o que ele quiser, e sabe, e sabe, o que fazer na vida de casamento, cada um de nós, que realmente vai ser bom para nós, nós não sabemos o que é bom para nós, às vezes, quando a gente quer questionar uma coisa, eu acho que eu tenho direito disso, mas a gente vê muito curto, muito pequeno, o ser humano acha, vê muito pequeno uma coisa, que, assim, disse, assim, a minha vida vai acabar sem isso, né, mas, e os direitos dele, né, de, de, dominar, é, de ser o único, de ser o centro, e ele ser no centro da nossa vida, só ele para colocar na nossa alma, as coisas que vai torná-la realmente bela, que vai torná-la organizada, ordenada, só ele sabe nos ordenar, sabe, só ele sabe o que, como cuidar de nós, e garantir também, que os nossos, que os direitos dele em nós, sejam realmente, é, aconteça, e que os nossos direitos também aconteçam, nós temos um direito de felicidade, de pertencimento, o ser humano, ele quer muito ser considerado, ele quer muito ter direito, eu tenho direito de ser feliz, é um direito que a alma reclama, mas ele não percebe que esse direito que ele reclama, é por Deus que ele está pedindo, mas ele joga isso, em vez de canalizar, para a direção certa, ele joga para as criaturas, ele joga para as coisas, ele joga para os vícios, ele joga para as coisas do mundo, mas, o que a sua alma, a sua alma está reivindicando o direito, é o vazio da sua alma, esse vazio tem direito de dar um grito, tipo assim, e pedir para ser preenchido, esse vazio tem o direito de ser preenchido, mas só Deus pode preencher isso, e isso é um direito da nossa alma, e quando a gente não alimenta essa alma, essa alma fica chorando, reivindicando o seu verdadeiro direito, o ser humano fica pedindo um monte de direito idiota, enquanto a alma é que precisa de alimento, a alma fica sem o direito de conhecer o seu criador, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, porque a alma chora pelos devidos direitos, pelo qual ela foi criada, ela chora por esse criador, e esse criador, ela quer essa casa, quer o verdadeiro dono, o direito é de Deus, a chave tem que ser entregue para ele, ele que tem o direito de morar nessa casa e fazer o que quiser, ele vai cuidar dessa casa, ele sendo o rei, sendo o dono, ele vai saber cuidar e conservar essa casa na perfeita ordem, porque olha para você ver quando Deus, Deus tem o direito, o domínio sobre a criação, e olha como a criação é feliz, como que os direitos também da criação são garantidos, a árvore tem o direito de permanecer viva, e dar os seus frutos no seu tempo, as estações do ano, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar, os passarinhos recebendo o seu alimento diário, tudo no seu devido lugar, o sol fazendo as suas vezes, de iluminar, então quando a gente vê a criação, todas estão no seu devido lugar, e os direitos de Deus sendo garantidos nelas, e elas também, tendo o direito de serem aquilo que elas foram criadas para ser, você também tem o direito de ser o que você foi criado para ser, então o ser humano quer ser algo, mas esse ser algo é ser o que foi criado para ser, esse é o direito que a alma reivindica, a origem, a ordem, o estado original para o qual foi criado, então você tem o direito de ser, sabe o que? O que você foi criado para ser, você tem o direito de ser o sonho de Deus, para você, e isso é felicidade para ambos, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus, eu confio em vós, Deus abençoe. e aí Obrigado.